A mulher que conduzia aquele carro branco saiu da alça de acesso da rodovia Cândido Portinari para acessar a Avenida Santos Dumont, quando acabou atingindo a proteção de concreto. Atravessou a avenida e chocou-se violentamente contra o poste. Com impacto, uma travessa de madeira que sustenta a fiação quebrou e os fios deram um curto circuito. Quem vai dar mais detalhes desta ocorrência é o sargento Leandro Henrique do Corpo de Bombeiros. No momento que o bombeiro chegou, ela já estava fora do veículo. A gente convenceu ela de ser socorrida, a princípio ela não queria ser socorrida. Aí a gente viu que ela estava bastante nervosa pelo acidente, então ela resolveu ser socorrida. Aí nós fizemos isolamento da área aqui, porque é um lugar crítico, tem bastante movimento na área e agora o CPP chegou e liberou o local. Então, ela não se lembra muito bem o que aconteceu, ela estava bastante nervosa, porém as testemunhas que presenciaram, disse que ela passou o pneu esquerdo, dianteiro do veículo, sobre a contenção de completo, conforme você disse, e perdeu o controle, porque o pneu estourou. Então, a partir do momento que ela perdeu o controle, ela veio e atingiu o poste. A fisioterapeuta de 40 anos sofreu uma torção no tornozelo quando desceu do veículo. Muito abalada, ela foi socorrida pela equipe de resgate até um hospital particular. A CPFL esteve no local para realizar o reparo no poste e o trânsito não precisou ser interditado.